Ah, ainda bem que dá check-point aqui Basta, filho de puta! Vou levantar esse filho da mãe logo Ué, tá bom Pera, eu posso fugir? Não, 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 não foi bom Ah, é, mais uma vez eu poderia ter recarregado a... Ela pra poder... A gente sobrevive, cara, ela sobrevive ao Mega, ela não é feita pro Mega Pera, ela fica abaixada e sobrevive, ela não coisa, mano Legal, né? Se ela ficar abaixada, ela não leva dano pro Mega, cara, isso é... Caraca Isso... Muda tudo, vamos testar Primeiramente Porra, serviu pra mim, filho da mãe, cara Caramba O Mega toma uns Red Bull É, talvez seja a explicação mesmo Use o rifle Cara, o rifle é horrível contra o Mega e eu tô com muito pouca bala Então, não Não atira, arqueiro, faz favor Vamos ver Ah, não Ah, não Ué, bugou Tá, ela leva dano sim, mas... Ela... é mais difícil levar dano, ela escapa mais fácil Valeu, Magnucci, pelo Submaster Tamo junto, meu querido Olha o cilindro Não, não, não Não, não Não, não 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 Se acertou O que? Por essa eu não... Por essa eu não esperei Por essa eu não esperei, mano, falar a verdade Valeu, Ricky, por umzinho, mano, tamo junto Ai, gastei muita bala, velho, errei muito, tô nem aí Oi, a lasanha Ai, chatão, mano, porra Desaparece atrás da gente, né, então, vamos ficar esperto Olha, bom, ele tá dando na extra, ele fica parado, velho, por que será? Levei Que ideia foi a minha de ficar parado, né, me carregando a arma Vamos lá Galera, muito obrigado, todo mundo tá presente aí, hein, cara Valeu mesmo, vocês são os melhores, mano Vai, depois que tá dando na extra, ele afasta, por que será, né? Engraçado, esse movimento Ah, de novo, porque eu esqueço que vai nascer galera, velho Caraca Eu sempre esqueço que a galerinha vai nascer, mano Que droga Não pode chegar muito pra frente, peraí, calma aí, calma aí Calma aí que vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Que doideira, velho Muito legal Muito legal Tá Tá A Ashley tanca, mano Vai pensando que a Ashley é Orra, mano Mudei minha opinião pro Ashley Ela tanca o Mega Olha isso aí, cara Me diz quem é que faz isso Nem nos mercenários, ninguém faz isso Ninguém tanca o Mega, mano Ela tanca Diz aí, quem foi que fez isso Ai, vai nascer ganados aqui, né? Vai Ah, que medo Vem, Ashley Vem, vem, vem Putz, esse cenário aqui é uma merda, velho Pra você camperar Que vai ser completado Ai Sai Não mata a Ashley, por favor Caraca, carqueiro chato, mano Como a Ketorofino dessa grande tanto poder É por isso que o Mega para Por isso que o Mega para E olha pra mim E fala Não, eu desisto Peraí, eu acho que o Mega para Porque se ele acertou Ele deveria ter matado Ah, deixa eu testar Deixa eu testar Se ele sempre acertar Ele, ele para? Ele fica olhando? É mesmo, né, cara? Vamos ver Se ele está a Ashley, ele vai ficar parado, olhando? Vamos ver Não 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 Talvez eu tenha que ficar um pouco perto da Ashley Eu acho que se eu ficar longe da Ashley, isso não dá certo Eu acho que se eu ficar perto dela Assim, um pouquinho perto Não 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 Sorteio já aconteceu, André É verdade Deixa eu tirar aqui do Que eu deixei aqui Mas já aconteceu, mano Beleza? Ai, cara Que merda de parte Ah Tô me assistindo meio sozinho ultimamente Faz três anos que... O que é isso, cara? Sai, então sai, Hero Sai, mano Se tu sabe o seu problema Sai, cara Ué Se vai ser um lixo Que seja um lixo, mano Mas tem que tentar, né? Não pode ficar pensando que é assim Senão você nunca vai fazer Caraca, o cara Deu uma desviou mesmo Coitado do Hero Play Ué Horrível Caraca, mano Tem hora que acertar ele assim É muito ruim, mano Mas ele é meu pai, cara Não faz de ninguém, não Qualquer fora Ah, mano Não dá, velho Na moral Se bem que eu acho que dá Pra mim vir aqui Antes de chamar o Mega Quebrar aqui, né, cara E eu vou matar esse Nossa, o querido amiguinho Que é arqueiro Ah, o Mega vem Ah, o Mega vem Tem 12 anos O que tem 12 anos O que, mano? Tá louco? Não deu pra ter 12 anos, não Vai nascer ganado? Que nasce logo Não nasceu Não nasceu Não nasceu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eles morressem, inclusive. Tá, tá vindo mais ganados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, a gente é vindo mais. Carregar na hora errada dá nisso, né? Para, ganado doido. Ai, começou a dar ruim aqui. Pera aí. Que isso, cara? Tô conseguindo atirar, velho. Ai, não tô conseguindo mais jogar. Parabéns pelo controle. Não dá mais. Não dá mais. Você, safado. Cara, que saco. Eu preciso jogar pelo controle, mano. Deixa eu tirar esse teclado e ver se dá certo. Já tirei o teclado. Acho que voltou normal. Cara, deixa eu tirar esse ganado aqui dentro. Eu quero passar para o outro lado. Eu acho que isso vai dar muito ruim, cara. Fora que lá dentro eu não consigo camperar mais, né? Caraca. Tá vindo gente lá por trás. Com certeza também. Não tem jeito, cara. Ué, que? Não tocou. Eles tiraram. Eles tiraram os caras da broca, mano. Tá, vamos matar geral. Sem abrir os caixotes. Vem cá, Esther, então. Vamos camperar aqui. Fica tranquilo. Deixa eu ver. Fala, meu nobre. Vem. Vem. Deixa eu ver. Vem. Vem! meu amigo, vocês são um gap infinito né, não é possível não, cara como eles passaram pela Ashley, não? pegaram ela, ué, peraí, eles ignoraram a Ashley, o que foi isso, eles nasceram aqui então, sem ser lá atrás, ok né, ué, cara tem um monte de ganado do outro lado velho, tem um monte de ganado, que sorte, ai eu vou pegar a Ashley na facada, amigo, bom, beleza, eu não vou quebrar nenhum caixote, não faço ideia de quantos ganados possam ter aqui, isso, eu sei que, eu sei que eu vou deixar a Ashley aqui para trás, e vou abrir o cadeado, e assim que abrir o cadeado, eu vou esperar eles abrirem a porta para jogar a bomba, vamos ver, tá, claro que sobrou o maior ao né, ok, tudo tranquilo, mas ainda falta os outros caixotes a abrir, então, deixa eu lá, vou voltar e abrir eles, tomara que não crache o game, né, velho, tomara que não crache o game, velho, vamos dar uma olhada, deixa eu ver aqui, beleza e vem, vai nascer um monte de enganado eu acho, vamos ver, caraca, atrás de mim, ah, bem aí velho, bem aí não né, e aqui vai ter o tesouro, vai ai, achei que tinha sido na cabeça do bode, ai já tava o cabeção na frente, eu não consegui ter certeza, que tá bom, era pra ter chutado né, mas... ao invés de... cara, acho que isso aqui não foi muito Stoker não, pra falar a verdade, mas... tá bom né, tá bom, deu bala de rifle, ele tá ótimo e vamos vazar então ouvir o branco normalmente sempre usa na Ashley né e estamos com bastante bala de Handicam também sendo juntadas com certeza vai ser útil em algum momento tá vamos na próxima parte aqui vai ter trolagem é pior que não teve esse barulho parece que foi trolado trolagem é outro uma colagem tá bom caraca outro laje aí não valeu né velho porra e agora tá um cara com mais de trolagem vai ser vai ser esse vazinho aqui mano esse vazinho tá E aí e isso cara tanto como assim meu nome é só não nasce aqui dentro por favor tá eu acho que não vai nascer aqui dentro então tinha quebrar esse negócio aqui ai cara como pode eu ter confiado no numa afirmação velho E aí e como pode eu ter confiado nessa afirmação velho meu Deus eu pensei pô vai nascer lá fora né e mais que nada meu nobre o negócio é ir por cima mas nunca fui tão ludibriado valeu a a ariel costa tamo junto no ar tranquilo o cheiro aqui para trás Quando se agarraram em ela Você vê que ele não leva pra aquela área Pra essa porta aqui Ele leva pra outras portas Galera que tá no Youtube Ih, eu tô sem o teclado Vamos lá, venham acompanhar pela Trovo Vou mandar o link pra vocês Venham acompanhar por aqui, mano Não se esqueçam, vamos lá Bora que bora, tá ajudando demais, mano Só acompanhando por aqui, velho Por que eles não abrem a porta, hein? Ué Nossa, tá ruim demais esse 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 teclado, vou ter que desativar ele Que porta foi? Essa porta? Ué Eu nem vi a porta tremer A porta treme, né, mano? Tchum, tchum, tchum É, tremeu Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero pegar os itens aí fora, mano Vamos lá Ajuda nós aí Tá bom Tá vindo uns aí Vamos esperar Pegamos vida que é importante Se o drop vai sumir É por isso que eu já garanti o meu, né, velho Deixa eu ver Boa Vim chutar o uou Vamos lá Carregar Acho que vai dar certo Boa Vamos salvar, então E agora temos uma trollagem pra Desarmar aqui Caraca Mano Por que não pegou Na plaga desse desgraçado Peraí, galera Rapidão Já volto Sous-titrage Vamos lá, então, galera Estão fazendo um banquete aqui, rapaz Me mostraram aqui Minha namorada faz um banquete muito bom Que isso Só comida top Dá licença aqui Por favor, deixa eu me curar O Garrador Você tá meio que, pô, Garrador Caraca, meu querido Você tá complicado, hein, cara Caralho, ele tá muito perto Precisa Saia Tá pensando o quê, meu querido Você pode fazer isso A hora que você quiser, rapaz Tá, vem cá Vem cá Venha Vem cá Vem cá Vem cá Caraca, não para de nascer ganados, né, velho? Tá maluco? Venha. Que isso, o cara morreu atirando. Tá vindo mais, mano. Tá vindo mais ganado. Caraca, mano. Você tem que ter muito paciência nesse mod, velho. Não sei o que faço. Quero um cafezinho. E aí, ele casinha. Como vai, mano? Profissional. Leo e Shirley no Danger. Por que falava Shirley mesmo? Era o midi menor? Acho que era, né? Por que não faz speedrun? Por que é de vera difícil? Valeu, Magno. Sei lá. Confiei. Até ainda consegui dar um chute. Deixa eu carregar aqui os comentários do YouTube que não tá carregando mais pra mim. Vou colocar aqui o meu teclado de volta. E aí sim. O que é isso, cara? Galera do YouTube, não se esqueça de acompanhar a live pela Trovo, beleza? Vem cá pela Trovo. Bora aqui. Venham. Beleza? Não precisa de acompanhar pela Trovo aí, cara. Vamos lá, vamos lá. Vai vir numa galera aí, né? Esperar. Quase eu nem compro esse colete. Esse colete é só no modo normal, cara. Por que você quase nunca compra? No modo profissional, não tem ele. Entendeu? É por isso que vocês se confundem e acham que... E acham que... Ah, eu quase nunca coloquei... Não, não. É porque é no modo profissional, cara. É no modo... É no modo normal. Se fosse no modo profissional, eu usava ele toda vez. Eu usava ele toda vez, o modo normal. A pessoa passar atrás de você. Não. Isso aí foi um vulto, pô. Isso aí não foi uma pessoa. Foi um vulto espírito. Fica tranquilo. Quem passou foi... Minha cunhada, Palominha. Qual a diferença entre Life in Hell e Arrange Mode? Cada um é um mod, né, mano? Arrange Mode... Ele tem muitos inimigos, mas eles têm HP normal, né? Algumas diferenças e tal. Pode passar. Tá. Tem... Tem Mega aqui? Tem... Cara, o olho desse cara tá vermelho? É impressão minha? Não. É impressão minha. Normal. Tem um Mega aqui. Venha. Ai. Tem um Mega mesmo. Que isso, cara? Caraca, mano. Vamos pro cara. Mano, que fase Que fase, nasceu um monte de cara Atrás de mim Eu não sei se eu salvei nem nada Tá, vamos lá Tá, salvei até, parece que sim Mas esse cara ainda tá aqui Assim que a gente derrotá-lo Apareceu um monte de ganado Vamos deixar ele vir pra cá Ih, beleza Isso aí, meu nobre Se achegue Ué Não morreu ainda, porra Vamos ver Pronto, agora eu estou protegido No meio de aulas de jogar Life Hell Pô, interessante Vamos lá Será que eu vou jogar Life Hell, mano? Vamos lá Tama Tinha Ah! Follow me. Bom, temos dois arqueiros Provavelmente você vai matar cada um deles Caraca, ele veio Tá, peraí Porra, venha Tô errando tudo, cara Ui, veio na minha cara Não foi Que isso, tinha um cara atrás de mim, velho Isso não é justo Eu ouvi o Luiz Weber Ele colocou o nome nos caras, né? Deixa eu ver Ai, que saco, né, cara? Tem um cara aqui escondido Puxa vida Cara, para de dar a volta Porra Cara, ia dar a volta, mano Pro lado mais longe Vai nascer ganados, com certeza Esses ganados normalzinhos Sempre nascem outros Normalzinhos assim Fixos do mapa, né? Vem, 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 vem Esse tá acelerado Tá acelerado, você vê? As leis da física Funcionam para ele a... Ai Que crítico Funcionam para ele Um pouco mais de velocidade Tô vendo ganados vindo, hein? Tem mais ganados vindo, eu acho Ela Tem mais Parece um doido batendo a cabeça, não foi, mano? Parece um doido batendo a cabeça, assim, pô. Clipe essa parte aí, o doido batendo a cabeça, mano. Dá pra até fazer um... Uma coisa engraçada. Que isso? Valeu, canal do Gabi, mano. Tamo junto, mano. Galera, procurando comprar pela Trovo, venham pela Trovo, beleza? Bora que bora, mano. Muito obrigado, StelisGamer, por ser anfitrião. Tamo junto, mano. Valeu, bora que bora. O que é isso? O que é isso desse otário? Vamos lá. Para que esse patrocínio serve? É um aplicativo? Cara, é uma empresa que breve vai começar a criar desenvolvimento de jogos, cara. No momento, eles querem que o patrocínio só a marca, ou seja, eles querem que eu mostre a marca para vocês. Mas logo quando tiver novidades, aí eu vou explicar para vocês e mostrar. Dá para ser ganados bem aqui, ó. Pronto. Puts, vem aí, StelisGamer. O que é isso? Plaga. Não, mata StelisGamer. Caraca. Chatão, hein, menor? Mano, quase levou, actually. Beleza. Eu tenho que chamar a atenção. Ah, sim, eu vou chamar a atenção do... Do garrador, velho. Espera aí. Cadê ele? Desistiu? Desistiu? Pode ir cá. O que foi? Essa aí é a minha namorada que passou, ó. Porque ela não quer aparecer, cedão? Ai. Não acredito que eu vou levar um combo desse garrador, cara. Que filha da mãe, velho. Vem. Ele não faz nem barulho de parede, velho. Errei o tiro. Como que pode errar esse tiro? Cara, errei o tiro. Droga. Vem, vem. Calma. Pronto. Ok. Vai nascer ganado. Vem. Sempre esqueço que nasce, velho. Vem, Ashley. Caraca. Vai nascer de dois lados. Tenho quase certeza. Vou camperar aqui. Vem. Beleza. Isso aí. Sai. 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 Tchau! 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 Putz, mas olha que coisa feia! Caraca! Esse mapa aqui tá demorando pra cacete, já perceberam, mano? Hoje não, mano. Daqui a pouco eu vou acabar, Felipe. Hoje o movimento tá um pouco menor que o risco normal, então... O que tá acontecendo aqui? Tá. Tem só esses restantes. Mas eu tenho com certeza que quando eu matar aqueles dois ganados lá da... Dois arqueiros, também vai aparecer mais iluminos. Eu tenho que pegar esse item aqui, cara. Eu tenho que pegar. Tá, vamos ver se eu consigo recarregar... Sete balas. Vai, sete. Nossa! Ah, claro. Porque... A capacidade deve estar maior, né? Aí eu consegui. Tá, vamos fazer aqui o... Ah, caraca. Vamos fazer aqui o... Save. Pararapá. Olha, tem uns dois ali. Sabia que ia pegar nos dois. É, por isso que eu usei. Ah, por aí. E tem alguém aqui, cara, ainda. Caraca. É mesmo, cara. Ainda não tem... Ai, tinha que ter mais nada aqui. Caraca, qual é que é, mano? Tínhamos o mercador ali do lado, velho. Que isso? Não peguei as duas taças ainda. Não peguei ainda. Rapaz, obrigado. Obrigado. Mas é o seguinte, galera. Ih, rapaz. Muito obrigado por... Desse anotão de presente? Deram aí? O que foi isso que aconteceu aqui que apareceu? Beleza. Um jogo que nem é... Tá demorando... Que isso, cara. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar continuar isso ou amanhã ou depois de amanhã. Esse é Range Mode. Acontece. Quem tá no YouTube, mano. Venha pra cá agora na Trovo. Vou passar aqui o link pra vocês. Participe aqui da Trovo, beleza? Vou finalizando aqui a live no YouTube. Não esquece de criar sua conta lá na Trovo. E seguir a gente lá, cara. Não se esqueça, beleza? Quantas pessoas estão no YouTube aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tá um número interessante. Deixa eu ver... Ah, tá 400 pessoas aqui, galera. Vão lá pra Trovo dar aquela força e se inscrever. Eu vou finalizando aqui no YouTube. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Uma ótima noite. Deixa eu ver... E... Galera, será que tem alguém na Trovo aqui fazendo uma live? de maneira, não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui... Eu vou dar uma força aqui pro JM, beleza, mano? Fazer uma raida assim nele aqui. Vão lá, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Eu vou dar uma força pra ele. Valeu, mano. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite e até mais, mano. Será que aquele jogo de ontem que é Bloodborne, cara? É o Elder Ring. Eu vou continuar em breve aí nas próximas lives, beleza? É isso, mano. Valeu.